Estou a dois passos do paraíso Estou a dois passos do paraíso Hoje a turma está no Marindjá, um evento voltado para a música alternativa que prega a alegria e as boas vibrações E a gente vai falar com a galera para saber como está essa positividade aqui no Marindjá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Você está aqui para ver qual banda principalmente hoje? Planta e Raiz Conservantes também já tinha visto, é muito bom Cover do Bob Marley também foi massa Cidade Verde em especial Eu tenho fé na gratidão da conquista Que dia já me olha o tempo todo e vem piscar Me guia que é para eu nunca me perder nessa mentira Olha que é para eu nunca me esquecer da sua missão Já é tipo um Deus, né velho? E é isso aí Deus do reggae Isso aí Já deve ser o Supremo Ah, eu também acho que é o Supremo O significado do dia principal é a paz, é a positividade, entendeu? Do reggae na nossa vida, porque lava a alma É uma espiritualidade imensa Não venha me dizer que o futuro somente a Deus pretense Teu catálogo de ideias está perdido no tempo Qual o teu padrão de evolução no coletivo? Primeiramente, o principal desafio é você lançar um evento novo como esse Que não tem em Maringá faz muito tempo E a galera acreditar, comprar o ingresso e vir E chegar na hora, como está chovendo muito hoje aqui Mesmo assim, prestigiar, comparecer no evento Qual a importância desse tipo de evento mais alternativo e tal para a banda como Cidade Verde? Cara, é muito importante A gente tem que fortalecer a música com conteúdo A música verdadeira, a música boa em qualquer estilo Hoje a gente está aqui num festival Que teoricamente é de reggae Mas tem bastante rock and roll, tem rap E a gente está aqui celebrando a música Celebrando coisa boa, entendeu? Acho que é isso que tem que rolar Tem que ter para todos os gostos Apesar de o Maringá ser muito puxado para o reggae O evento é rotulado Music Festival e não Reggae Festival Que a ideia é Expor esse lado alternativo que Maringá apresenta No caso do Hip Hop com Anonymous O Rap com Ivan Marinheiro O Rock com uma pitada de reggae do KickBullets E a galera do Bob que fez um cover de Curitiba Então é uma mistura, não é um festival rotulado reggae E não adianta tentar me deter O meu poder de fogo tá apontado pra você E tenho que ser forte meu irmão pra viver E a gente fica por aqui com as energias renovadas e cheios de boas vibrações Música 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 Música